Ei, olha só o que encontrei debaixo da cama da minha mãe! Uou! Arrase, David! Parece que você está com sorte! Eles estão indo por toda parte! E que luz forte! Você está vendo mesmo que eu? Será que isso é uma boa? Esperem! Estamos vivos! Achei que a gente já era! Impressionante! Então, o que devemos fazer agora? Quem é aquele? Hora de brincar! Tem algum cavaleiro por aqui? Ou pelo menos vocês poderiam desenhar alguns cavalos? Isso vai ser interessante! De repente eu me inspirei! Eu sempre fui mais uma garota do tipo unicórnio! Unicórnios não tem graça! Se liga, Gina! Agora vamos trabalhar, certo? Vou seguir a minha própria estratégia! Vou dobrar o papel aqui! E então é chegada a hora do desenho! Conecte os dois lados com um arco! E continue desenhando até ficar parecido com isso! Tudo bem, já deve ser suficiente! Abre-te, Sésamo! Aqui é onde as coisas realmente ficam interessantes! Desenhe essa forma exatamente como estou fazendo! Vai ficar claro em breve! Não se estresse! Agora vamos para a próxima seção! E faça o mesmo do outro lado! Muito legal! Você já adivinhou o que é? Sim, é um unicórnio! Mas ainda temos que acrescentar mais algumas coisas! Você gostou desses lindos cílios? Não se preocupe! Todas essas linhas farão sentido no final! Especialmente quando eu usar todas as cores divertidas! Afinal, é um unicórnio! E isso pode demorar um pouco! Mas todas essas linhas simples proporcionam um acabamento suave e sem erros! Ei, um pouco de paciência faz um grande artista, eu digo! É só confiar no processo! Ufa! O focinho está pronto! Hora de preencher a parte mais mágica do unicórnio! Então, quanto mais cores, melhor! Linda a composição, não acham? E o último... Está perfeito! Coloquem na mesa o material de desenho e mostrem-me o que fizeram! Certo! É agora ou nunca! Muito bem! Hã? Aqui está o meu! Minha nossa! Vocês dois são artistas talentosos! Querem mergulhar com os peixes? Uou! Com certeza! As ideias estão fluindo! E aqui vamos nós! Como a Dina desenha peixes tão bem? Ei, Dina! Um fantasma! Pronto! O quê? Você vai ver, David! Não vou deixar isso me abalar! Um verdadeiro artista pode criar algo a partir de qualquer coisa! Essa ideia pode dar certo! É preciso pensar fora da caixa! Ou bem, do aquário, neste caso! E nem todos precisam ser iguais! Cada um tem seu estilo, tá vendo? Mas um pouco de cor pode fazer o peixe... Ganhar vida! Viu como estou usando minha técnica de linha? Basta preencher cada escama dessa forma também! O contorno mantém tudo no lugar! Agora vou usar a mesma técnica nos outros dois peixes! Mas com designs diferentes! Você precisa alterar o esquema de cores! E esse garotinho vai ser num suave amarelo! Mas uma pitada de roxo vai dar um toque especial! Afinal, são cores complementares! Mas eu adoro turquesa! Por isso deixei o melhor pro final! Laranja sempre combina com azul! Que cor devo usar no meio? Amarelo, é claro! Realmente é uma combinação perfeita, não? A cor desempenha um papel importante nessa peça! Torna completamente atraente! Então os peixes ficaram divertidos! Quase me esqueci das bolhas! Prontinho! Entregue os seus peixes! Acho que pode me dar o primeiro lugar! Acho que está mais ou menos! E o seu, Dina? Você quer dizer essas coisinhas aqui? Muito legal! Bem, esse tiro com certeza saiu pela culatra! Esse próximo desafio é assustador! Entenderam? Urso! Aham! Eu sei como apimentar as coisas! Eu te entendo, David! Agora encha pra mim! Aham! Um pouco pra você! E um pouco pra mim! De nada! O cheiro está ótimo! Hum! Não vejo nenhum desenho! Opa! Uou! Marcas d'água? Foi mal! Talvez eu possa fazer algo com isso! Isso aqui é um acidente feliz! É só adicionar algumas formas extras e isso se transformará em algo incrível! É a vez das orelhas adoráveis! Agora vamos passar para o corpo! Não posso me esquecer dos bracinhos! O rosto dá vida, viu? E as cores são fáceis de escolher! E especialmente se o nome for urso pardo! Ele se parece muito com o ursinho de pelúcia que eu tinha quando criança! Essas linhas dão uma aparência um pouco peluda! Tenho que preencher as pernas também! Perfeito! E ele é tão fofo! Aham! Canetinhas na mesa, pessoal! Caramba! Nós dois desenhamos ursinhos de pelúcia! Mentes brilhantes pensam de forma parecida! Reconhece? Ele nada e graça, não estão vendo? Vamos desenhar patos agora? Espere! Já sei! David! Olha aqueles pássaros! Ei, pessoal! Claro! Comece traçando sua mão assim! Em seguida, adicione uma forma de cauda e uma linha conectando, como esta! Depois outra aqui! Agora vá para a cauda! E então a carinha do patinho! Ou que é um pássaro sem o seu bico! E no meu mundo, os pássaros têm todos os tipos de cores vibrantes! Tipo pavões! Olha que linda a cor! E o que vai muito bem com rosa, você se pergunta? Amarela, claro! Com certeza vou ganhar essa rodada! Pássaro de aparência feliz! Beleza! Beleza! Vamos ver! Tcharam! Ele com certeza é um carinho engraçado, hein? Mas o meu é mais colorido! Vamos trocar! Legal! A arte é para ser compartilhada! Você acha que poderia ganhar um concurso de desenho? Organize um com seus amigos e deixe a criatividade fluir! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Ainda não assistiu esses aqui? Inscreva-se no nosso canal para não perder nada!